E aí galera beleza? Aqui que fala o Bruno e sejam bem vindos a mais um vídeo E galera hoje estamos trazendo mais uma partida de Micro Battle E aí galera a gente vai jogar aqui algumas partidas de Micro Battle a tentar vencer aqui Para trazer aqui um conteúdo legalzinho para o canal Então já vai deixando seu like que as partidas podem ser épicas Então quando eu estiver dentro de uma sala eu volto Então eu já volto beleza? Já volto E aí galera beleza? Voltamos aqui Estou aqui de volta né? E bom vamos esperar sua partida começar a volta de 2 segundos Eu vou pegar aqui algumas terras né? Para a gente poder subir lá para cima 5 já dá né? Para a gente subir mais Eu vou pegar algumas mais porque eu sou meio preto Calço Essa palavra né galera? Tá mas tudo bem Vamos se não adianta agora tá Eu vou subir aqui né? Aqui em cima E vamos ver Vamos fazer esse parkour Vamos ver aqui ó Tem um cara lá Tem cara ali A gente é do time vermelho Ok tem eu e mais aquele cara ali do nosso time né? E tem um cara azul que acabou de morrer Amarela ali e tem só mais um verde e esse cara Tá vamos até esse cara aqui ó Ok vamos até entrar já no... Derrubamos? Eu acho que a gente né? Vamos também Tem aquele verde ali pro lado Tá sei lá 3 cara 2 mais aquele cara verde eu acho Não tem 3 mais Ah aqui tem um cara Vamos matar vamos matar Ok Uhul Beleza galera ganhou uma partida A primeira partida E eu já volto em uma outra partida Então eu já volto E aí galera beleza Voltamos aqui de volta para mais uma partida Bom vamos agora fazer uma técnica diferente né? De ver a gente subir lá em cima Vamos ficar aqui em baixo para tentar matar mais uma pessoa A primeira partida aí a gente ganhou né? E o cara aqui do nosso time vai se esconder Mais que pregando Mas pelo menos ele pode salvar o time Sei lá De alguma forma Então vamos pro like pra ele dos verdes né? Pra ver se Tem alguma pessoa aqui Opa Ai Tem um cara Tá escondido Joga Não 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 Tava bugado o cara Ah Tá galera Bom Quando ele tava em uma outra partida Eu volto Então Eu Já Volto Tava bugado o cara Boa Tava bugado o cara Bom Tava bugado o cara A gente vai aqui